Olá meus criadores aqui do meu canal, eu hoje trago a vocês a receita do pedim de alcaioca que eu espero que vocês sabem o que é de alcaioca, que é a mão de São Miguel, eu dizia alcaiocas que vem a ser este fruto, ou fruto orgulho, que muita gente conhece como chuchu esta receita, por acaso, trouxe de São Miguel há muitos anos atrás foi a avó da minha sobrinha Ericka que me deu esta receita apesar da senhora agora já me esquece de lembrar que me deu esta receita mas foi ela que me deu a senhora Maria só eu vou mostrar a vocês como é que eu faço esta receita ok meus amigos, eu vou dizer o que é que vai levar nesta receita eu por acaso, hoje vou fazer só metade da receita, gente, porque é só eu e o meu marido cá em casa e também com muitos doces, muitas coisas, a gente também não pode porque eu estou fazendo estes vídeos, às vezes faço um bolo a mais e é muita coisa cá em casa só eu vou dar metade da receita deste pedim e eu vou dar a receita, eu vou fazer metade da receita e vou dar a receita completa a vocês tenho que comer caderno assim para não me enganarem em nada eu vou precisar de seis alcaiocas por acaso, esta minha alcaioca é um bocadinho grande costumo fazer alcaiocas mais pequeninas por isso eu só estou usando duas alcaiocas que eu tenho que descascar tirar o caroço e eu estou a cozer em banho-maria em banho-maria, desculpa a vapor, estou a cozer a vapor estas alcaiocas mas vocês devem poder cozer em água e tenho aqui vem a ser 125 gramas de manteiga eu só tenho metade mas para a quantidade certa é 125 gramas de manteiga como seis colheres de sopa de farinha não é muito cheia gente só a colherinha e faço assim o focar fica seis colheres de sopa 500 gramas de açúcar e seis ovos e temos que fazer o caramelo para pôr na forma ok? e agora vamos para vocês como é o primeiro processo que eu já estou a tomar para continuar a estudar ok amigos eu aqui já tenho as minhas alcaiocas que estão a cozer em vapor que eu já descasquei e cortei a metade e estou a deixar cozer em vapor porque quer que elas arrefecem que depois vou ter que moer ou mexer bem mexer bem com um garfo mas eu vou moer as minhas ok? e aqui nesta panela eu tenho um copo de açúcar e só cobrir com um pouquinho de água por cima espero que vocês estejam a ver a água aqui e agora eu vou levar isto a fazer caramelo e agora eu vou deixar estas duas coisas cozer como o caramelo e como a alcaioca e para não esquecer os ovos as claras são em castelo então agora eu vou deixar o processo continuar para a gente continuar o resto da receita a forma que eu vou usar vai ser esta meus amigos é uma forma pequenina mas como já digo a vocês se vocês quiserem a receita toda vão ter que usar uma forma maior quero defeitar esta oportunidade já que estou ainda aqui a cozer o caramelo e as coisas para agradecer para a senhora Maria se ver a ver este vídeo muito obrigada por esta receita maravilhosa que me dei apesar de não se lembrar acerca da senhora e que eu adoro esta receita da alcaioca e eu pedi uma maravilhosa espero que vocês experimentem para as pessoas que têm alcaioca lá em casa como a gente tinha e São Miguel e muita gente meteram os porcos porque era assim que a gente fazia para começar a lhe ter a sopa aproveitem as vossas alcaioca porque aqui no Canadá são 2 dólares cada uma ok só esta dica porque são o mesmo caro porque não tem aqui no Canadá ok só alcaioca é uma maravilha e muito saudável para a gente para quem quiser experimentar receitas diferentes de alcaioca ok ok amigas alcaioca já estão cozidas eu vou tentar ralar aqui assim nesta maconazinha se acionar é claro eu moei bem moidinho como vocês estão a ver fica assim então vai ver como um porazinho eu vou continuar a moer eu acho sempre melhor moido que machucar com o garfo porque assim fica sempre bem mais moidazinha e já tenho aqui toda a minha alcaioca moída deixando cuidado para não apanhar assim um bocadinho porque eu estou vendo aqui um bocadinho que eu tenho que machucar isso bem um bocadinho porque eu não quero depois a gente está a comer e está um bocado de alcaioca talvez não vai ser muito agradável eu tenho aqui um bocadinho que eu vou até tirar da parte porque eu não quero que isto o resto está ok e assim fica assim como um porazinho e agora vai se deixar arrefecer entretanto meus amigos o meu caramelo já está a ficar caramelizado eu não mexo no caramelo se vocês repararem infelizmente a me criar de um bocadinho já nos lados eu costumo com um pincel com manteiga com água mas não vou por agora porque já está mesmo quase ficar caramelizado como eu quero só tem mesmo vou estar mais pertinho mas vou deixar aqui que eu quero mais escuro um pouquinho mas este fogão a eletricidade continua o calor por baixo só eu vou ainda não vou apagar vou deixar ficar mais um pouquinho e depois então vou untar a minha forma do melhor possível com isto gente estejam muito cuidado com o caramelo porque isto é uma desgraça a gente se queimar com isso ou seja então fazem o escuro da maneira que vocês quiserem se a gente for para muito escuro também para colocar uma queimada eu também não quero isso ok quero só mostrar a cor que ele está ao ver a cor um dourado uma gold eu vou só deixar mais um pouquinho já apaguei o meu lume eu agora gente eu com cuidado vou por ali mas eu vou fazer isto fora da câmera porque eu não quero estar a ver a concentrar-me na câmera e também escaldar mas eu a única coisa que eu faço é pego o punho assim como vocês estão a ver ó eu tenho a minha forma gente em cima da boca do lume que ainda está quente assim não vai pôr o açúcar muito duro agora eu pôs aqui e agora gente com muito cuidado eu só pego nisto e ponho assim espero que vocês estejam a ver bem é porque já está a ficar um bocadinho quentinha só vou ficar com isto aqui só para estar bem a forma untada em tudo que é lado sabe como quem faz o caramel para o molotov depois pedimos flan a gente faz assim agora sim eu vou tentar untar bem a minha forma toda e vou continuar fazendo isto em toda a volta da forma ok amigos eu já tenho o meu fogão a aquecer a 350 que eu ponho agora e tenho aqui água a ferver que eu vou pôr no tabuleiro porque este pudim vai ser cozido em banho de maria ok amigos eu já bati aqui as claras em castelo a minha água ainda está a ferver e agora eu vou pôr uma na forma suja das claras não faz mal nenhum eu vou pôr minhas gemas até vocês podem fazer isso ao mal mas eu prefiro até por acaso eu podia pôr a manteiga primeiro mas olha vai tudo junto as gemas a manteiga ok e o açúcar eu vou bater este bem batido ok e até amigos o que eu vou fazer olha eu vou misturar a farinha no açúcar isto não leva fermento gente mistura aqui a farinha no açúcar pronto a minha água já acabou de ferver eu vou aproveitar e vou-la pôr dentro do tabuleiro no forno ok como eu estava a dizer já pus as gemas a manteiga e agora mostrei a farinha com açúcar porque isso vai tudo junto gente isso é um pudim é um instante e vou mostrar aqui e eu agora vou bater um pouquinho vou bater isto um pouquinho do parts ó em vim xatava将 fog natural alcoioca do venderim como se voces deixar e cuca sin mornin um pouquinho e fria no as pun centr ok action alcoioca aqui dentro eu estou a pôr a minha assim devagarinho porque a minha é tão um bocadinho mais pôr morno que pôr frio só para ir arrefecendo mas vocês podem pôr tudo junto se vocês deixarem a sua ficar bem fria amigas eu só quero mostrar para vocês mais ou menos vocês devem pôr seus quesos de farinha ponham assim não se põe assim rasas porque a arcaiocas é sempre líquida só ponham assim mais ou menos as quesadinhas de farinha também não é mais difícil menos um bocadinho mas não se põe mais porque também a gente não quer que o pudim fique líquido por causa das arcaiocas são mais líquidas que as outras porque as arcaiocas são não sei dizer se é fruta ou se é cristal gente é muito líquido quando a gente quando a gente moe né só põe mais ou menos assim se vocês têm uma ideia mais ou menos as quesadinhas de farinha ok ok mas fica mais ou menos assim não fica duro também não fica muito líquido fica só um creme grossinho ok espero que vocês tenham gostado bem ok e agora eu vou pôr as minhas claras eu ponho tudo ao mesmo tempo vocês querem pôr devagarinho eu ponho tudo assim e agora vou trabalhar com isso devagarinho assim vamos pôr bem as minhas claras aqui no pudim e tá o nosso pudim da alcaioca a modo de ir para o forno ok gente tenho aqui a minha forma quando tá quente tem que posto em baixo estão vendo que o caramelo ficou assim no fundo mas a gente quer isso assim e agora vou vou mostrar se vocês vão fazer um misturadinho e eu vou por aqui já sabe se vocês quiserem a receita inteira gente dá o do brilho né por isso eu por acaso amigos eu consigo fazer a metade da receita e se gostarem para a próxima vez fazem mais para quem não gosta da alcaioca gente isso não dá um gosto da alcaioca dá mais um gosto como um pudim flam assim um bocadinho diferente mas quase a mesma coisa o que eu gosto de fazer agora aqui amigos eu vou tapar com uma frata bem eu tive uma minha seguidora que me perguntou qual era a razão que eu dizia para pôr a parte que brilha para dentro olha gente eu ouvi dizer que cozinha mais depressa mas também já ouvi dizer que não faz diferença nenhuma só esta era a razão mas vou continuar a pôr a parte de shining para dentro porque já é um hábito mas foi porque eu ouvi dizer que cozinha mais depressa por isso é que metia a parte de shining sempre presente mas também já ouvi dizer que não faz resultado nenhum agora amigos eu vou pôr isto dentro do forno dentro do meu tabuleiro com água que a água fica mais ou menos a metade da forma que a gente chama em banhe maria e vou deixar para lá mais ou menos quente por 45 minutos e depois eu vou destapar e pôr um palito e vou deixar destapar Ok meus amigos o meu bolo esteve no fundo o meu pudim 45 minutos destapado e depois eu destapei e vi se estava cozido ainda não estava estava ainda do palito deixei por mais 20 minutos destapar já tirei para fora já deixei arrefecer tem mais ou menos duas horas no frigorífico não está completamente completamente free free mas eu vou tentar tirar para vocês verem como é que ela é quando ele sai do fundo fica um bocadinho mais alto mas por lá para baixo é normal de um pudim agora vou passar aqui esta fatinha aqui assim a roda e eu espero que ele saia sem se partir só para mostrar para vocês como é que é o pudim e vou tentar sacudir isto e vamos ver ok gente vamos lá ver já assim aqui está o meu pudim agora amigos estão a ver este tudo que ficou aqui eu vou pôr aqui um pouquinho de água e vou levar ao lume a derreter este caramelo eu vou pôr tudo e ponho aqui no meio do meu pudim e assim quando eu quiser um bocadinho da calda eu tenho bastante a calda para servir com o pudim então vou pôr um pouquinho de água e vou levar isto ao lume a ferver Ok meu cheiro vou mostrar a vocês como é que fica assim eu derreti a calda toda e eu agora ponho aqui assim no meio ainda está um bocadinho quente mas não faz mal gente e nos lados do bolo se crescer cresceu gente né eu gosto até que tem muita calda o meu joia eu ponho a calda toda para quem gostar de calda amigos o meu bolinho ficou um bocadinho mais para o lado do outro fica um pudim muito saboroso mas como eu já disse a vocês este pudim é pequenino que é só metade se vocês quiserem fazer mais vocês fazem com a quantidade eu vou cortar uma fatia para mostrar a vocês como é que fica por dentro olha amigos se quiserem experimentar digo-vos que é um pudim muito saboroso eu vou tirar daqui um pouco de um pedacinho mas já disse a vocês ele ainda está um bocadinho morno deixa eu colocar aqui eu vou mostrar a vocês sem nada estão a ver espero que vejam bem é um pudim assim que fica duro mas é duro é duro que esse pudim mexe e já agora meus amigos pegamos a nossa calda e pusamos por cima do bolo a gosto é a gosto que vocês quiseram provar ou não e amigos como não devem deixar eu vou provar para vocês esta maravilha um amarelo derrete-se na boca é mesmo que dá um gostinho é um pouquinho flan gente não dá gostinho alcaioca mas ainda está à mornha gostei se é frio só a minha receita de hoje foi esta espero que vocês gostem e que experimentem gente não se faz a receita toda se vocês não sabem se vão gostar faço assim que eu garanto que vocês vão gostar deixem-me saber se gostarem se fizerem para vocês todos que estão no meu canal mas muito obrigada sejam todos bem vindos ao meu canal e por favor ponham os seus likes partiam o meu vídeo se quiserem que sempre ajuda o canal e não se esqueça de se inscrever no canal e puxar o sininho como dizem ativar o sininho se todas as vezes que eu fizer um vídeo novo um vídeo novo vocês sabem em casa um beijo de tudo se vocês quiserem é claro então por hoje esta é a minha receita fiquem todos com Deus e um bom dia bye bye